Aí vocês ficam dormindo aqui? Fico dormindo, descansando, enquanto não toco a corrença. Com esse cheirinho agradável. É, não acostumou, né? Fiquei caliçado no nariz. Não, pra ser assim, mulher, homem, tudo junto. Melhor, né? Eu acho que não ia dar muito certo, não. É, mas é um cheirinho de macho, não muito agradável, Flávio. Mas eu vou, mas vamos deitar onde aqui? Escolha a cama aí. Um aqui tiver menos, menos... Já? O quê? Tocou, tocou a campainha. Vamos embora. É valendo? É real. É real? Sério? É no meu carro, sério, sério mesmo. Eu vou, eu vou. Ui, Pepe, agora? Vai, é valendo. E o microfone? Bom, a informação é que é um incêndio, é um incêndio... Incêndio de veículo. Incêndio de veículo. E é uma ocorrência real, que a gente vai acompanhar agora. Tô nervosíssimo. Bom, Flávio, agora a gente tá acompanhando uma ocorrência real. É um incêndio, é um veículo. A gente tá na contramão. Foi preciso pegar a contramão pra poder atender essa ocorrência. Exatamente, isso é uma constante no nosso dia a dia. Tanto é que, logo na sede do quartel, nós temos uma placa ali, né? Cuidado, viatura do bombeiro, em sentido contrário. Só lembrando, mais uma vez, pra você que tá em casa, que essa é uma ocorrência real. Não é uma simulação. Estávamos até, inclusive, se preparando pra uma simulação. Mas, no meio da matéria, aconteceu de uma ocorrência real que a gente tá acompanhando agora. A gente tem aqui duas viaturas, tem combustível. É um efetivo que se desloca, né? Pra atender uma ocorrência que pode ser um trote. É, e sem contar que isso aí, de certa forma, expõe o bombeiro ao risco, né? Sai com caminhão, com viatura, em velocidade, digamos assim, alta, com caminhão pesado. Flávio, a gente acaba de chegar dessa suposta ocorrência e que... E segundo as informações, tenente, possivelmente, essa informação foi um trote. É, de acordo com a varredura que a gente fez na avenida informada, a gente não encontrou o número informado e a gente não encontrou a ocorrência, possivelmente o trote. Lamentável, Flávio. A informação que o Corpo de Homeiros havia recebido é de que havia um carro em chamas e a gente foi, acompanhou, você viu, não foi uma simulação, né? Foi uma ocorrência real, mas provavelmente não passa de um trote. O bombeiro encara como emergência, então ele sai com a potência de resposta de uma situação real e isso aumenta o risco de acidente, isso compromete o trânsito, a gente pega outra mão, sobe meio fio, avança sinal vermelho, vai responder a ocorrência e quando a gente chega no local é basicamente um trote, certo? É isso aí, lamentável, né?